Música O estudo realizado pelo Global Encap e Banco Interamericano de Desenvolvimento mostra que 40 mil mortes poderiam ser evitadas e 400 mil acidentes com feridos deixariam de acontecer até 2030 na América Latina se os países da região adotassem leis para obrigar os fabricantes de veículos a colocar os mais modernos sistemas de segurança nos carros A entidade apela para que os governos adotem logo as normas de segurança da ONU que propõe o uso de equipamentos obrigatórios como cintos de segurança com pré-tensionador e controle eletrônico de estabilidade Com isso, poderiam economizar 143 bilhões de dólares em custos gerados pelos acidentes O Global Encap e o Latin Encap também mostraram na prática como carros antigos e sem equipamentos de segurança ainda fabricados na região podem ser perigosos Em conjunto com o IIHS dos Estados Unidos, as entidades patrocinaram um crash test frontal de dois carros em movimento, a uma velocidade combinada de quase 130 km por hora Os dois modelos são fabricados no México pela Nissan De um lado estava o sedã compacto Versa, vendido nos Estados Unidos Do outro veio o antigo Tsuru, ainda vendido no México, que sequer tem airbags O resultado do teste foi devastador para o Tsuru, que ficou bastante destruído e teria levado o motorista à morte O Latin Encap calcula que a falta de segurança do Tsuru já foi responsável por cerca de 4 mil mortes no México de 2007 a 2012 Preocupada com os danos à sua imagem Um dia antes do teste, a Nissan anunciou que vai parar de fabricar o Tsuru em maio de 2017 Para o Latin Encap, seis meses é muito tempo para tirar de linha um veículo tão inseguro como o Tsuru Tchau, tchau